Fala pessoal, beleza? Paulo Henrique Andrade, diretamente de Goiânia e Goiás. Hoje mais um episódio do Diário Empreendedor, isso mesmo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, claro. E deixe seu comentário também nesse vídeo, beleza? Roda a vinheta, editor! Fala pessoal, beleza? Então hoje eu vou falar com vocês um modelo de negócio muito utilizado nos Estados Unidos, na América. E como o mercado americano está 5, 10 anos na frente do mercado brasileiro, talvez você vai gostar de saber desse modelo de negócio. É um modelo de negócio muito utilizado nos Estados Unidos por algumas marcas, principalmente pelas marcas menores, que aí elas vão ganhar em escala, se tornando em grandes empresas, principalmente usadas pelas irmãs cargachas, que é um pessoal de celebridade na televisão, no meio digital, na internet, enfim. E aqui no Brasil também tem poucas empresas utilizando já esse modelo de negócio, que é o DNVB, que é Marcas Verticais Nativas Digitais, beleza? Depois você dá uma pesquisada no Google aí. E esse modelo de negócio foi criado por um rapaz chamado Enddum, que ele tinha um e-commerce, que ele tinha um e-commerce, fez um e-commerce, fez um e-commerce, fez um e-commerce, foi vendido por uma Walmart, aquela rede do supermercado Walmart. Então ele criou esse modelo de negócio, um modelo de negócio bem interessante, bem bacana, para quem aí quer conhecer, quer saber como funciona, como fazer, principalmente você que está querendo ter uma marca, ou talvez até você que já utilize isso na sua marca, mas você nem sabia, né? E se você sabia agora, talvez você consegue aprimorar melhor, aperfeiçoar melhor aí a sua marca, né? Lembrando que o seguinte, esse modelo funciona da seguinte forma, enquanto empresas tradicionais, funciona da seguinte forma, empresas tradicionais, né? Número 1, primeiro, fabrica, primeiro vai para a fábrica, né? Começa na fábrica, segundo, distribuidor, terceiro, custos de terceiros, quarto, multimarcas e e-commerce, que aqui está a grande atacada do negócio, né? Que agora eu vou explicar mais para frente, e o quinto é o cliente. Então são cinco etapas nas empresas tradicionais que tem que seguir. nas DMVPs, que a gente chama, né? São só três etapas, que são a fábrica, o site, que é o seu e-commerce, né? Que é o seu site, enfim. E o terceiro, que é o cliente. Ou seja, você cortou aí, desse modelo de negócio aí, duas etapas, que é o distribuidor e os custos com o terceiro, né? Então você tem fábrica, site, né? E os clientes. Por quê? Porque é o seguinte, você ganha esperabilidade, você ganha acesso mais rápido, você cria uma experiência melhor, você cria um contato melhor com os clientes, você desenvolve a sua marca de uma forma de uma universidade maior, melhor, enfim. Lembrando, que as DMVPs, elas são um trabalho a meio e longo prazo, né? Mas, tem um detalhe, enquanto nas empresas tradicionais, você produz o produto por R$10,00 e vende ele depois por R$20,00, você vai ter uma margem de lucro de 100%, certo? As DMVPs funcionam de uma forma diferente. Você produz aí um produto por R$10,00 e vende ele por R$50,00. Então você tem uma margem de lucro aí de 500%. Tem algumas DMVPs aí que chegam a ter margem de lucro, até de 2.000%, pessoal, 2.000%. Então, como eu estava explicando para vocês, as irmãs Kardashians aí, aqui em Kardashian, ela tem uma marca que começou nesse formato, hoje aí, em um dia, ela vendeu milhões, em um dia, com a marca dela. Tem a outra irmã dela, que é a Kylie Jenner, que fez uma empresa gigantesca também, uma empresa cresceu muito também, uma empresa prosperou muito também, e ela vendeu uma participação grande, essa empresa também, para uma multinacional também. E aqui no Brasil, eu vou citar dois exemplos para vocês. Um exemplo é a NV, que é uma marca de roupa, que é da Nativosa, uma influência aí da internet, vocês podem pesquisar aí na internet aí. É a NV, ela vendeu agora recentemente essa marca dela, essa marca dela nada mais era, que era uma DMVs. E a outra marca que eu gostaria de citar com vocês aqui no Brasil, que trabalha muito em cima desse modelo de negócio, é a Labela Mafia, que é uma marca de roupa fitness, do Juliano Puga. Eles trabalham muito forte em cima desse modelo de negócio, que é as DMVs. porque você ganha aí uma margem muito maior, você tem depois um equity, você cria, você gera equity em cima da sua marca, você gera, como eu falei, a sua margem fica maior, você gera equity, você gera mais equity para o seu negócio, e futuramente, você pode vender o seu negócio para uma empresa maior, ou para algum investidor, enfim, você vai ter aí um lucro, você vai ter aí uma venda excepcional, entendeu? Muita gente utiliza nesse modelo de negócio, eu vou se vocês pesquisassem, talvez, algumas pessoas até, estão mais ou menos nesse modelo, não sabiam, e você que quer ter uma marca própria, vale a pena você conferir, essa dica aí das DMVs, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um episódio do Diário Empreendedor, beleza? Grande abraço! E aí E aí Obrigado.